Teve um jogo agora, São Paulo, no Master, não foi? São Paulo e Bayer? Quem foi que arrumou confusão? Foi o Josué? Foi o Josué. Você também arrumou? Não, eu não arrumei, não. Não, eu xinguei por causa que ele queria bater no naniquinho, no Josué. Então, o Sissi falou assim, ó. Se foi o Josué, o Sissi falou assim. Josué não tem jogo festivo, não. É carrinho. Nós deu a vida. Fomos Bayer, Barcelona e Borussia Dortmund. Dentro do Morumbi? Dentro do Morumbi. Deixa eu te falar a maior. Me conta. Os caras tudo concentrados no CT de Cotia. CT de Cotia, pra mim, é o maior do mundo, não tem outro igual. Impressionante. Chegamos lá, tá lá, os caras treinando. Borussia Dortmund, o Barcelona e o Bayern de Munique. Eles tudo treinando, tático e tudo, pra ganhar o jogo da gente. Aí, eu já desci da onde? Da van. Aí, eu peguei e fiz um vídeo só, gente. Enquanto eles estão treinando, tático, eu tô aqui bebendo, meu, tá? Não. Os caras estavam treinando, cara. Treinando, impressionante. E nós bebendo. Quem ganhou? Aí, quem bebeu? É sempre assim, cara. É a confiança. É o segredo, cara. É o segredo. O Amoroso tava jogando... O Amoroso jogou no Borussia, né? O Amoroso jogou no Borussia, correu errado. Tem um lance que é fera. Não tão fera assim, né? Que é Corinthians e São Paulo. Acho que vai ter um escanteio. O Amoroso foi pro Corinthians. E ele vem indo pra trás, você dá um empurrão nele, tipo... Sem falar nada, mas como quem dizia assim... Filha da puta. Você viu isso? Acho que foi em 2006, cara. Teve um jogo com... Não sei se foi o Betão, do Corinthians. Que o Corinthians quebrou o tabu? Eu não lembro, não. Que a gente tava ganhando de 3x1 o jogo. Aí, o Leandro Guerreiro foi pedalar assim no escanteio. Aí, foi pedalar, pedalar. E aí, pssiu. Ei! Você não gostava disso? Não, de jeito nenhum. Ei, de jeito nenhum. Pode parar. Toca a bola. Faz isso não. Respeita. Tá 3x1, então não queira querer. Viu? Lembra o irmãozinho Leandro Guerreiro? Você dava broca mesmo? Dava. Dava. Não podia fazer uma firulinha? Não pode, irmão. É de respeito, né, cara? 3x1. Tá no finalzinho você querer fazer... Ah, tá. Não dá, pô. Dá confusão. Dá confusão, ninguém gosta, né? Agora mesmo o jogo também, Flamengo e Corinthians, que o zagueiro com o Gabigol. O Gil. Foi falar pro Gabigol o Gil, o Gil que foi. O Gabigol, o que foi, Gil? Uai, nós quer fazer gol. É, ele pediu pra não querer segurar e tal, entendeu? Tem essas coisas. Já chegaram pra você e falaram assim, ô Luiz, vai com calma aí, cara. Tá ganhando de muito já, tá bom. Tá batendo muito. Quando eu abri a capa do Batman, foda, né? Contra o Nauti, contra o Paraná de Curitiba, nós já 4x5x0, os caras vão dar uma maneirada. Já ganhou, não tem como mais. Então, dá uma segurada. Ah, tem esse sal, tem esse sapizinho. Os caras pedem, os caras pedem, que é foda. Até eu mesmo já jogando em clube mesmo, já mandei, ei, deu, gente. Chega, chega já. Dá hora de saber disso. Eu não pensava não que o time rival falava, ô, tá bom já, né, mano? Chega, calma. Porque tem dia, cara, que não é o dia daquele outro time. Pode até ser um clube bom, um clube grande, mas... Dá tudo errado. Dá tudo errado. Você vai chutar a bola em cima dali, vai na trave. É. Deve ter esses dias. Mas você, quando você jogava, às vezes quando você estava com algum problema na sua casa, na sua vida, você levava para o futebol, você conseguia jogar ou você desligava? Te prejudica. Não pode. Você tem que concentrar ali. Mas você conseguia separar essa parada? Consegue. Consegue. Você tem que separar as coisas, né? Principalmente você está com um problema dentro de casa, você é profissional. Você tem ali o seu trabalho. Você tem um jogo importante que você tem que concentrar ali. Depois do jogo, aí você vai, vem um problema de novo pra você querer... Resolver. Resolver. Agora, se você levar o problema dentro de casa, pra dentro de campo... Teve algum zagueiro que você teve maior dificuldade, assim, você fala assim, pô, tem esse cara que não dá. Caramba. Quem? O índio zagueiro do Internacional. A panturrilha dele dá duas coxas minhas. Que isso, mano. Aí o papai Muricy disse, ó... O Inter joga igual a gente, com três zagueiros. E o índio sobe muito. Então, quando ele subir, você sobe com ele. Eu, beleza. Mas, papai, ele sobe até a área nossa. Aí ele disse, é, é, e você tem que ir? Até a área. Até a área. Eu disse, é, tá, meu Deus do céu. E como é que eu vou atacar depois? Eu morro de tanto... E o bicho foi uma vez. Foi duas vezes. E eu atrás. Foi a terceira vez. Quando ele ia, na quarta vez, eu olhei pro banco e disse, papai... Tira, não vou tomar, não. Mentira. Impressionante que antes disso, eu... Chupando chiclete, cara. E o chiclete já amago, sem gosto, ele bateu aqui. Aí, me dá um pedaço do teu chiclete. Mentira. Aí eu, como é a história, cara? Aí ele, eu quero um pedaço do seu chiclete. Ele disse, mas tá sem gosto, sem nada, todo babado. Ele, eu quero assim mesmo. Eu disse, você quer mesmo? Ou é brincadeira azar? Ele, eu quero, eu quero um pedaço do seu chiclete. E me deu, eu fui, tirei o pedaço dele, botou na boca. E saiu correndo, me marcando com chiclete babado. Todo meu... Que coisa. Ó, um dia que você... Que isso, mano. Que você tiver a oportunidade de entrevistar ele, pergunta isso aí pra ele. Ele não vai deixar... Pra você ver se é mentira. Ele não vai deixar... Não foi pra atrapalhar sua cabeça no jogo, não? Não, ele pediu, não. Você fica olhando assim por aí, caramba. Não, ele... O cara tá mastigando meu chiclete ali, mano. Ele mastigou o pedaço do meu estudo, babado, sem gosto, duro. Duro. Ele, ele, ele... Impressionante. Foi uma tática pra te atrapalhar. Não foi, não. Foi, não. Que eu pedi pro papai município logo pra sair. Ele não aguentava. Mano. E tinha algum time que você tinha mais facilidade? Você ia mais motivado? Eu vi... Contra o Corinthians você ia bem pra caramba. Com todos os times. A motivação, o futebol, a bola. Quando ela rola. Até jogo brincando agora que eu jogo. É uma paixão. Se eu... Eu não gosto de perder nem... Nem... Paroímpa. Jogo de Paroímpa, de Dominó, de... Não gosto. Imagina brincando. Porque eles gostam de zoar. Se eles ganham da gente, eles dão a vida. Os caras levam a nós pra evento. Pra evento. Eles vão... Festivo. Eles vêm marcar nós como se tá disputando um título. O três pontos, um brasileiro, uma libertadora. Eles chegam... Pra avaliar e nós... Ô. Não é um evento. Não é pra brincar. E pra nós tomar danone. Calma aí, pô. Calma aí. Desse jeito. Os caras dão a vida. Dá pra ganhar. Pra depois tá na mesa. Eita. Ganhei do Luiz. Aí, ganhamos dele de Mundial, de não sei o que. E sai... E sai resenhando.